Tudo é mais bonito porque estamos condenados. Capítulo 28 Uma casa para os forasteiros Ao invés de um dia, com todos os envolvimentos que Doã e Nayara tiveram, ficaram uma semana na pousada estrela. Mas depois disso, reviram Joffre, o anjo da estrada. Então conversaram e disseram a ele que procuravam uma casa onde pudessem ficar por algum tempo. Queriam um lugar pequeno, mas com todos os móveis e os aparelhos tecnológicos necessários agora para uma vida minimamente inserida na sociedade de 2097. Dali a dois dias, se reencontraram e Joffre viera dizer que a casa que procuravam estava livre. A família que ali habitava preferiram morar numa fazenda próxima e deixaram a casa naquele dia. Queria saber se ainda se interessavam ou se iam preferir continuar na pousada. Não, não podemos ficar aqui. Queremos um lugar só nosso, cheio de calma, disseram a mulher, contente pela notícia. Querem ver agora a casa que achei? Agora mesmo, se você puder, amigo. Seguiram para uma ruela estreita onde ficavam sobrado. Era pequena, mas tinha quase tudo de que precisariam. Cozinha equipada com os aparelhos que eram usados para preparar refeições, computador doméstico, móveis fixos no chão, como se a casa fosse planejada a construção de seus móveis definitivos. O suficiente para passarem ali o tempo que precisassem. Na sala, um telão compunha a parede do fundo, com bastante sofisticação. Pareceu a Doan que seu critério de sofisticação não correspondia ao daquele tempo. Ouvi o comentário da esposa meio espantado. Muito simples, mas prático. Está ótimo, Joffre. Acho que podemos ficar aqui. Muito bem instalados. A propósito, será que deixaram a filmoteca? Adoro filmes. Ah, devem ter deixado. Por aqui, quase toda casa já vem com este equipamento. É que a cidade não tem muita diversão. Então, as famílias se distraem em casa mesmo. Ah, tem ali um xadrez eletrônico. Eu adoro jogar xadrez. Quando cansarem de jogar com a máquina, podem me chamar. Eu sou muito bom nisso. Obrigado, Joffre. Você foi ótimo mesmo. Como é que nós podemos recompensá-lo? Doan, quando puderem, me convida aí para uma partida. Ficarei muito bem recompensado. Pode estar certo. Não, não. Quero te dar um presente, disse Nayara. Um presente que estará sempre com você para lembrá-lo de nós. Quero te dar esta caneta. Eu tenho muito carinho por ela. E tenho certeza de que você terá também. Olhe, ela tem um sistema chinês que nos dá uma série de recursos. Ela escreve em qualquer tipo de material. Tem corretivo próprio. Serve de despertador. E ainda tem uma microfotográfica dentro. Para discretas investigações. Dizia isso rindo maliciosamente. Nossa, mas isso eu não posso aceitar. É muito cara. Deve aceitar, porque afinal, olha aqui. Eu tenho mais uma. Viu como não sou tão boazinha? E ria com os dois. Joffre despediu-se com agradecimentos. E o casal, feliz que estava, foi desfrutar um pouco do sossego merecido. A vírida que seue muss benneu. Amém. A vírida que seue muito boa.